Oi meus amores, hoje nós vamos preparar uma deliciosa sopa de repolho com carne é uma delícia gente, vocês vão gostar dessa receita então vamos para a nossa receita aqui eu tenho 300 gramas de carne de segunda picadinha em cubinhos pequenos e tenho aqui meio repolho médio ou você pode pôr meio repolho médio ou pode colocar um repolho pequeno então nós vamos agora lá para a panela aqui na panela de pressão vou colocar um fio de óleo para a gente fritar a carne vamos colocar a carne aqui para fritar são 300 gramas de carne essa carne é de segunda carne de cozinhar então nós vamos esperar ela fritar um pouco aqui e a gente já volta para continuar já fritei aqui a carne por alguns minutos essa carne gente, ela já estava temperada com sal, orégano tinha colocado uma colher de vinagre, ela estava temperada lá na geladeira então eu não vou colocar o sal aqui como eu não tinha colocado o alho ainda na carne, eu vou colocar aqui dois dentes de alho fritadinho vamos fritar ele aqui também o alho meia cebola gente, eu cozinhei a batata e a cenoura separado porque depois eu vou passar o mix na batata e na cenoura mas quem quiser colocar para cozinhar junto, pode colocar só que se você for passar o mix, você vai ter que retirar a carne para passar o mix na batata e na cenoura, se você for fazer assim porque senão vai moer toda a carne e não vai ficar legal né, a nossa suja então por isso que eu cozinhei ela separada vou colocar aqui uma colher de páprica pimenta do reino vou colocar uma colher de chá de colorau e vou colocar água aproximadamente meio litro de água para cozinhar a carne e nós vamos usar também o caldo que cozinhou a batata e a cenoura vamos colocar aqui a tampa da pressão e vamos deixar ela cozinhando aqui até a carne ficar macia né, aproximadamente uns 30 minutos a carne já está cozida agora vamos aqui eu tenho as batatas e a cenoura que eu mostrei para vocês que eu cozinhei separado mas já expliquei para vocês que pode cozinhar lá, estamos juntos né então eu vou passar o mix aqui mas se você não tiver o mix, você pode bater no liquidificador ou se não amassar com o garfo então já passei aqui o mix né, agora vou ligar aqui novamente o forno e vou acrescentar que eu bati no mix, a batata e a cenoura aqui junto com a carne a gente pode colocar mais um pouco de água que vai cozinhar aqui o repolho vou conferir aqui o sal que a gente vai pôr ainda aqui o repolho e vamos acrescentar aqui o repolho que a gente já picou, lavou, higienizou né está aqui escorrido vamos colocar aqui na panela coloquei todo aqui o repolho e agora vamos esperar ali cozinhar e eu volto para mostrar para vocês a sopa já está pronta eu deixei cozinhando aqui para cozinhar o repolho mais 10 minutinhos agora eu vou acrescentar aqui o cheiro verde se você estiver gostando da receita já deixe a sua curtida deixe seu comentário e compartilhe para estar ajudando na divulgação do nosso vídeo combinado meus amores e agora eu vou mostrar para vocês a nossa sopa e olha que sopa deliciosa gente esses dias frios né para servir aí à noite é uma delícia então agora eu vou experimentar humm Gente, uma delícia. Façam aí que vocês vão gostar. Um grande beijo. Fiquem com Deus e amo vocês.